ATOS DOS APÓSTOLOS CAPÍTULO 9 A CONVERSÃO DE SAULO NO CAMINHO DE DAMASCO Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia, – Saulo, Saulo, por que você me persegue? – Quem é o Senhor? – Perguntou ele. A voz respondeu, – Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então, eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou três dias sem poder ver e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco, morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando-o, Ananias. Ele respondeu, – Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse, – Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu, – Senhor, muita gente tem-me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram? Mas o Senhor disse a Ananias, – Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse, – Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. – Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Ele se levantou e foi batizado. Amém. 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 Amém.